Música Então vamos lá, nós vamos falar a respeito da cabeça nesse momento. A região crâniana do Akita é muito importante. É muito importante a gente saber que nós estamos falando de algo equilibrado e balanceado. Então nós vamos falar de uma proporção agora da cabeça em relação ao Akita. Eu sempre digo que a cabeça do Akita tem um formato. Se você pegar essa gravura, você vai identificar o formato. É um formato retangular, onde a base do retângulo é a base da cabeça, o topo da cabeça é o outro lado, e quando você junta abaixo do centro das orelhas, ele forma um retângulo. Esse retângulo deve ser observado e obedecido na mesma proporção corpórea do Akita. Nós não temos uma proporção corpórea de 10 de altura para 11 de comprimento, a cabeça é a mesma coisa. Tem que ter 10 assim para 11 assim, no mínimo. Se ela for um pouquinho mais larga, não tem problema. Desde que não perca a harmonia, não perca o equilíbrio. Olha só, essa outra gravura também é bastante importante, essa foto, que aqui você tem o retângulo certinho, do centro da orelha até embaixo do queixo, você traça uma reta embaixo do queixo, que ela vem aqui mais ou menos do centro da orelha do Akita. Aí do centro da orelha você traça outra linha, você vai ter um retângulo aqui dentro, e depois você traça outras linhas meridianas, onde você vai ter o encaixe dos olhos, o centro do nariz, a ponta das orelhas, que estão aqui. Enfim, essa proporção é muito importante. Quando você olha o crânio do Akita lateralmente, também existe uma proporção. Da ponta do nariz até o ocipital, que é um ossinho que tem aqui atrás, entre as orelhas, existe uma medida. Essa medida tem que ter, numa proporção de 10, tem que ser 6 partes de crânio, até aqui o estope. Então daqui aqui tem que ser 6 partes, daqui do ocipital até o estope 6 partes, e do estope até a ponta do vuzinho 4 partes. Então se você pegar um crânio, uma cabeça de uma Akita lateralmente, você vai ter daqui até aqui 6, daqui até aqui 4. Isso é uma proporção importante também em termos de cabeça. Se você tiver um focinho muito curto, ele não vai dar os 4, e se ele tiver muito longo, ele passa os 4. E isso não é positivo. Ele tem que ter essa proporção. Isso nós estamos falando a respeito de proporção crâniana. A testa é larga, com um nítido sulco sagital, ou seja, essa risca aqui que divide os dois hemisférios, laterais direito e lateral esquerdo, é um sulco sagital aparente. Ele tem que ter essa marca também. Tem que ser nítido. Não pode ter rugas na cara, na face. E o estope tem que ser bem definido. Esse estope tem que ser bem definido. Aqui é o estope, crânio, focinho. Esse encontro tem que ser bem definido. A região facial do Akita. A trufa, ou seja, o nariz, tem que ser preto, forte, amplo, leve e difusa. Falta de pigmentação só é aceita em cães brancos. Ou seja, o cão da cor branca poderá ter a trufa de cor fígado, ou até um pouquinho mais clara. Mas quanto mais escura, melhor. No caso dos brancos, que poderá chegar até ser preto. Mas nas outras cores, que é o vermelho e o tigrado, é obrigatoriamente que esse nariz seja pretinho. Tem que ter o nariz preto. O focinho. Como é que é o focinho? O focinho é moderadamente comprido. Ou seja, tem que ter na proporção de 4 para 6 em relação ao crânio. Moderadamente comprido. Ele tem que ser grosso na base e afilando para a ponta. Sem que a ponta seja pontuda, nem muito grande, nem muito fino. Ele tem que ter uma cana nasal reta, em todos os sentidos, e cônico. Maxilar. Maxilar tem dentes fortes com mordedura em tesoura. Mordedura em tesoura significa que os incisivos superiores estão acima dos incisivos inferiores. Ele não pode ser torquês. Ele tem que ter a mordedura em tesoura. Os lábios têm que ser justos, aderentes. O que é um lábio justo, aderente? É um lábio que não é pendente. Existe o lábio pendente? Sim, existe o lábio pendente. Ele não pode ser excessivamente pendente. Ele tem que ser aderente. Esse lábio não pode ultrapassar a linha do lábio inferior. Não pode ser mais longo do que o lábio inferior. Claro que todo cachorro que morde é utilizado para caça ou para guarda. Ele tem que ter uma elasticidade labial para que ele possa abrir bastante a boca, sem que haja nenhum tipo de problema nessa abertura. Mas os lábios não podem estar abaixo do maxilar. Os lábios superiores têm que estar, e nem os inferiores também, têm que estar aderente ao focinho. Lábios justos. As bochechas moderadamente desenvolvidas. O que é a bochecha? Essa parte aqui, ó. As bochechas seriam os arcos zigomáticos moderadamente desenvolvidas, porque ele tem uma mordida muito firme e forte. O que é a bochecha? As bochechas moderadamente desenvolvidas. O que é a bochecha? A bochecha.